A reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Primeiro, gostaria de fazer um comunicado, senhoras e senhores deputados, que em um acordo de cooperação técnica entre a Assembleia Legislativa e o Senado Federal, foi iniciada a transmissão do canal da Rádio Senado na Grande Florianópolis. Vocês podem sintonizar a emissora no canal FM 93.1. A rádio atingirá um público estimado de 1,5 milhão de pessoas, sem custo nenhum para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A abrangência do sinal da 93.1 vai além da Grande Florianópolis, chegando à região sul, como em Bituba, e indo em direção ao norte, atingindo a área de Balneário Camboriú. Esta é mais uma importante ferramenta de transparência, garantindo que um maior número de pessoas tenha acesso aos atos legislativos. É importante destacar que a Alesc, por meio da rádio Alesc, terá até quatro horas diárias dentro da programação da Rádio Senado aqui em Santa Catarina. Mas não é só isso. Outro processo importante está acontecendo na Alesc, é a implantação da TVAL em sinal aberto na cidade de Blumenau, que pode ser sintonizada no canal 11.3. O novo sinal levará informações do Parlamento catarinense a mais de 350 mil pessoas na região de Blumenau. Assim como a Rádio Senado, em parceria com a Rádio Alesc, a TVAL em Blumenau, entra no ar sem nenhum custo para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Então, só para conhecimento de todos os colegas deputados. Discussão evangélica. Discussão e votação em turno único. do projeto de lei 21.6.2021, autor governo do Estado, denomina Cabo PM Amarildo Lys de Jesus, a primeira companhia do segundo batalhão da Polícia Militar Ambiental, com sede no município de Lages, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça e Comissão de Segurança Pública, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência consulta, senhores líderes, se podemos apreciar extra pauta, o PLC 12.0 2021, autor governo do Estado, reajusta o subsídio mensal das carreiras pertencentes às instituições que constitui a Secretaria de Estado da Segurança Pública e estabelece outras providências. De antebão, já colocando a todos os senhores e senhores deputados, que nós recebemos uma emenda em plenário e, obviamente, se submetida à discussão dos senhores, ele retorna na sequência para a Comissão de Constituição e Justiça. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado. Também fiz um pedido de requerimento para em destaque da minha emenda. Ela só... O problema é que nós temos uma emenda em plenário, acho que é da autoria de vossa excelência, que agora estão me falando aqui. Sim, da autoria de vossa... Seu excelência retirar, aí nós podemos votar. Não, não. Permanece com a emenda? Sim. Podemos discutir esta matéria? Alguma objeção? Nenhuma? Em discussão, projeto de lei complementar 12.0 2021, autor governo do Estado, reajusta o subsídio mensal das carreiras pertencentes às instituições que constituem a Secretaria de Estado da Segurança Pública e estabelece outras providências. Nós temos uma emenda supressiva ao projeto de lei apresentada agora em plenário, então, obviamente, a matéria retorna para a Comissão de Constituição e Justiça. Ok? Pedidos de informação. Pedido de informação 679, autor deputado Bruno Souza, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca do tempo de atendimento pelas unidades de atendimento de emergência administrativa pelo SAMU. É em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam permanência como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 959, autor deputado Adrianinho, apelando ao superintendente regional do DENIT de Santa Catarina, que recupere o trecho da BR-282 entre os municípios de Ponte Serrada e Irani. É em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam permanência como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 961, autor deputado Adrianinho, apelando ao ministro da Educação e ao reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, que viabilize a implantação do curso de medicina no campus de curitibanos. É em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam permanência como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 961, autor deputado Adir Cederscheidt. Cumprimentando a desembregadora Salete da Silva Somariva pela sua eleição para a presidência da Comissão Executiva do Colégio dos Coordenadores da Cevids do Brasil. É em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam permanência como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 962, autor deputado Adrianinho. Apelando ao superintendente regional do DENIT, em Santa Catarina, para que construam uma via paralela à BR-282, iniciando no Parque da Fêmea até o Posto Águia. É em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam permanência como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 963, autor deputado Adrianinho. Apelando ao superintendente regional do DENIT, em Santa Catarina, para que construam um trevo na BR-282, em frente à Britaxã, município de Xancherê. É em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam permanência como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 964, autor deputado Adrianinho. Cumprimentando o presidente da FESESC e os presidentes de todos os sindicatos dos comerciários de Santa Catarina, pelo dia do comerciário. É em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam permanência como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 965, autor deputado Adrianinho. Apelando ao superintendente regional do DENIT, em Santa Catarina, pela retirada das árvores na faixa de domínio da BR, evitando acidentes intemporais e por conseguinte doar os troncos para os municípios utilizarem nas construções de habitações populares. É em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam permanência como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 966, autor deputado Ricardo Alba. Cumprimentando o presidente da Esporte Clube Água Verde de Blumenau, pelos 75 anos de fundação da referida entidade. É em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam permanência como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 967, autor deputado doutor Vicente Caropreso, cumprimentando a ACIAC, pelos 36 anos de fundação, é em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam permanência como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 969, autor deputado Márcio Machado, cumprimentando o Fórum de Bom Retiro, pelos 90 anos de trabalho prestado ao município, é em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam permanência como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Requerimento 1908, autor deputado Bruno Souza, solicitando o delegado-geral da Polícia Civil informações acerca do tempo de atendimento das ocorrências quando na necessidade de presença da autoridade policial no local do fato. É em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam permanência como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1909, autor deputado Bruno Souza, solicitando o diretor-geral do Instituto Geral de Perícia informações acerca do atendimento, desde o atendimento até a chegada ao local da ocorrência quando na necessidade da presença de profissionais do quadro pessoal do IGP de Santa Catarina. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam permanência como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1910, autor deputado Bruno Souza, solicitando o comandante-geral do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina, informações acerca do atendimento pelas unidades de atendimento de emergência administradas pelo Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina, é em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam permanência como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1913, autor deputado Paulinha, solicitando o secretário de Estado da Infraestrutura Imobilidade, informações acerca da retirada de placas de identificação de comerciantes às margens da SC390, trecho a partir de Lauro Miller, é em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam permanência como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1914, autor deputado Bruno Souza, solicitando ao presidente da CASAM, informações acerca de qual compromisso impossibilitou a participação do mesmo na audiência pública do dia 25 do 10, é em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam permanência como se encontra. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 1911 e 1912. Esta presidência comunica que encaminhará os destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações. Indicação 2.190. Fim da ordem do dia. Passamos às explicações pessoais. Não temos orador inscrito na sessão de hoje. Portanto, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra sessão ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão. Está encerrada a presente sessão.